E é o choque novamente Eu vou entrar na sua média Vai ter que me aturar Ela é treinada na arte da sedução Chegou no baile, parou tudo Jogando esse bundão Mostrando a poupinha da bunda Mas meu Deus é tentação Subindo, subindo e descendo Essa rapa é explosada Estamos mentando e jogando a peteca Pra cima e pra baixo Ai, caralho, caralho, caralho Estamos mentando e jogando a peteca Pra cima e pra baixo Ai, caralho, caralho, caralho Ai, caralho, caralho, caralho Ela é treinada na arte da sedução Chegou no baile, parou tudo Jogando esse bundão Mostrando a poupinha da bunda Ai, meu Deus, que tentação Subindo e descendo Essa rapa é explosada Estamos mentando e jogando a peteca Pra cima e pra baixo Estamos mentando e jogando a peteca Pra cima e pra baixo Ai, caralho, caralho, caralho Ai, caralho, caralho, caralho Jogando o baile, caralho, caralho, caralho Jogando o beat O maestro da putaria Aê, é choque nelas O maestro da peteca Obrigado.